Essa é boa! A balada me divirta, se saiu de madrugada Elas pegam o meu pé, fazem marcas ou serrada Tá demais, que beleza Na minha orca tá chovendo, só princesa Eu tô com tudo, tô no maior em pop Só saiu com as top, só saiu com as top Eu vivei bem, sou um cara de sorte Só saiu com as top, só saiu com as top Eu tô com tudo, tô no maior em pop Só saiu com as top, só saiu com as top Eu vivei bem, sou um cara de sorte Só saiu com as top, só saiu com as top DJ Master é criatividade pura Eu tô sempre uma boa, como a gata do teu lado Sou um cara de sorte, só no mundo apaixonado Na balada me divirta, se saiu de madrugada Elas pegam o meu pé, fazem marcas ou serrada Tá demais, que beleza Na minha orca tá chovendo, só princesa Eu tô com tudo, tô no maior em pop Só saiu com as top, só saiu com as top Eu vivei bem, sou um cara de sorte Só saiu com as top, só saiu com as top Eu vivei bem, sou um cara de sorte Só saiu com as top, só saiu com as top Eu tô com tudo, tô no maior em pop Só saiu com as top, só saiu com as top Eu vivei bem, sou um cara de sorte Só saiu com as top, só saiu com as top Valeu, Martino! Só saiu com as top Valeu, galera! DJ Master